Música Estamos de volta, meia-dia e sete, eu chamo a vieta Pá, ganhei ele que tu ganhou Vai Foi eu mesmo que eu sou esse pego É, vai foi tu, mano, porque eu sou pior Então vamos lá, na minha casa agora, no ar Música Música E vamos até a madinha Pergunta, mano, assim primeiro, pergunta Você tem que responder a pergunta, qual o nome do nosso diretor de TV? Cristiano Loureiro, vamos falar, Emerson Santos Vamos lá, Emerson Santos, olha aí Cristiano Tá aqui o Cris, olha o Cris Esse é o nosso diretor de TV, vai Emerson Ele tá com mais cabelo nessa época Alô Dona Aurora, não perca a hora Eu já estou na área, porque olha, daqui a pouco vem chuva, hein? Ei, Maurílio, vem chuva, é Maurílio? Que chuva é essa, gente? Hoje é sexta-feira, hoje é o dia do quadro Tudo bem com a senhora? Tá me chamando aqui Tá me chamando da porteira Tudo bem? Qual é o seu nome? Cláudia Dona Cláudia, tudo bem? Posso entrar na sua casa? E esse cachorro? É o Alfredo Ele não morde, não? Ele, como é que é? O que a senhora falou? Ele fecha a boca Ah, depois que ele fecha a boca, é? Ah, tá, eu tô com medo dele mesmo, porque ele tá me olhando aqui, esse cachorro aqui Deixa eu entrar na sua casa aqui Ah, aham Eu entendi, eu entendi Eu, aham Aham, eu entendi Entendi O que? Ah, é pra ir, é pra ir? Não é aqui não? Não é aqui não? Ah, tá, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui Aqui não tem nada Aqui tem o que? Aqui tem arroz Aí tem o feijãozinho Olha esse feijão Deixa eu ver esse feijão aqui Feijão, é tipo feijoada, é? Não, porque eu botei macarro dentro Olha, gente, que maravilha Poxa vida, eu ia provar, daqui a pouco eu vou provar Então vamos lá aqui Vamos lá, Maurílio Liga essa luz Tá cortada não, né? Aham Olha o gato Fly, olha o fly Gente, que casa é essa? Vai embora a casa, é? Deixa eu ver Lá em cima não, né? Meu Deus, mulher, olha o tempo Aham Então vai, mulher, rápido Pelo amor de Deus A mulher chegando lá no centro Que casa é essa, gente? Vamos ver Ah, tá aqui, ó Olha, tá geladinho, né? Olha aí, ó Estamos ao vivo aqui Na TV, aqui, ó E aí, aonde mais? Que casa é essa aqui? Olha o cachorro em cima da cama Que que é isso, cachorro? Sai de cima da cama Cachoceta aqui do meu lado, mulher Há quanto tempo você mora aqui? Há 47 anos 47 anos Casada, solteira? Solteira Solteira? Ah, que legal Deite aí um pouquinho Deite, mulher O cachorro em cima de mim Gente Ele quer deitar em cima de mim Valendo os prêmios Da loja de variedade Salmo 91 Eu gostaria de saber Qual é o nome Do nosso diretor de TV Cristiano Loureiro Tem certeza? Sim Será? Ah, mulher Só foi que mudou de nome, né? Cristiano, você mudou de nome? O sobrenome dele mudou de nome? Será? Ganhou! Ganhou aqui Esse jogo aqui de panela Da loja de variedade Salmo 91 Olha, é marca conhecida É Vai abrir, vai abrir Vai abrir? Abre rápido, mulher Abre rápido nosso tempo Olha aí, ó É panela mesmo Aqui não tem aquela história De panela, velho Que faz comida boa, não Porque aqui é panela nova O Alfredo gosta O Alfredo gosta Vai mijar na panela, Alfredo Pela madrugada Tudo bem, Alfredo? Tudo bem, Alfredo? Vamos, obrigado Pela sua audiência, tá bom? Obrigado pela participação Manda beijo Manda beijo pra quem? Beijo pra todo mundo Qual o seu nome? Valeu, auxiliadora Auxiliadora, um beijo Agora vamos, gente Vamos, vamos Vamos que vamos Tchau, mano Um abraço Ah, o rapaz da pratada, né? Olha o prato dele aí, Maurílio Olha o prato Olha o prato E o nome dessa moça aqui Qual o seu nome? Olha aí Vitória Olha a Vitória aí, ó Então vamos, Maurílio Não vai cair aí, Maurílio Vamos embora É isso Esse é o carinho Que nós recebemos Das pessoas Entrando nas suas casas Nos bairros Todas as quartas E sextas-feiras Estaremos aí no bairro Na zona de Manaus Em alguma zona de Manaus Levando os prêmios Da loja de variedade Salmo 91 E muitos prêmios Alegria Alegria Diversão Deixa eu ver Deixa eu entrar aqui Na casa dele Oi, tudo bem com o senhor? Deixa eu ver aqui Olha Feijão Aqui, olha aqui, ó Olha só Feijão Feijão com osso Né? Olha aí Com carne Que delícia Qual o seu nome? É Pedro Seu Pedro Tudo bem, seu Pedro? Tá ótimo Muito legal Muito legal Seu Pedro, valendo um prêmio Da loja de variedade Salmo 91 Qual é o nome do nosso diretor de TV? Cristiano Loureiro Tem certeza? Oca Tem? Ocapa Ocapa Ok, ok Ganhou Ocapa é ótimo Ganhou Isso é gíria de rádio amador Ah, de rádio amador, é? Ah, tô aprendendo Um grande abraço Muito obrigado pela sua vida Bom dia, felicidade aí Tá bom Olha, quem mais? Tá aqui o homem Aqui, vamos Tá voando o tempo E vai tá Já tô preparando um temporal aí Uma chuva Oi, gente, tudo bem? E aí, meu amigo? Tudo bom Pode entrar aí na sua casa? Tá em construção, né? Tá em reforma? Tá Mas abre aí, mano Pra gente, pelo menos, entrar aí Bate aí É o seguinte Estamos com pouco tempo, homem O João foi lá atrás, gente João, vem cá, João Vem, vem, vem Vem, vem Eu vou entrar por aqui Cala a boca, cachorro Cadê o homem? Corre aqui, homem Cadê o homem? Eita, só os cachorros aqui Vem, homem, vem É o seguinte, gente Vem, vem rápido Rápido Não vou entrar, não, mano Ah, ele abriu aqui Seguinte, qual o nome do nosso diretor De TV? Christian Lulis Tem certeza? É, tem Ganhou! Ganhou aqui o prêmio da loja Variedade Salmo 91 Muito obrigado pela tua urgência, tá bom? Gente, vou ficando por aqui Quarta-feira que vem Estou de volta no quadro Na minha casa Agora e terça-feira No estúdio Volto com vocês aí no estúdio Bruno Márcia Valeu, Anderson Eita, que hoje foi correria Ótimo Na semana que vem Na zona centro-oeste O bairro a gente anuncia Na segunda-feira Na segunda-feira ou terça-feira A gente vai anunciando o bairro aí Mas já sabe que é na zona centro-oeste Atenção, zona centro-oeste Fica ligado Vamos pro intervalo? Vamos pro intervalo Porque daqui a pouco nós vamos trazer notícias De polícia Um fuzil de guerra AK-47 foi encontrado com traficantes Na zona leste da capital Dois homens foram presos Isso e mais depois de intervalo Até já Transcrição e Legendas Pedro Negri